Música Todos vocês que estão aqui no palco, eu quero que nesse momento todas as sugestões se tornam a sua realidade Você vai se sentir cada vez melhor com cada sugestão E eu quero que você imagine agora que você faz parte de uma banda É, você veio tocar pra esse público maravilhoso aqui de Curitiba O seu instrumento que você mais gosta Tanto que você faz parte dessa banda E você sabe hoje tocar, a sua realidade é a seguinte Você sabe tocar muito bem o instrumento que você mais gosta Daqui a pouco não, agora eu vou contar até três E quando chegar no número três, você simplesmente de olhos fechados Vai segurar o instrumento que você mais gosta E se preparar pra tocar pra esse público maravilhoso aqui de Curitiba Um, dois, três De olhos fechados, segura o seu instrumento só Violão, guitarra, tem instrumento que a gente não conhece, tá pessoal Bateria, segura, segura, segura Só de olhos fechados Isso, só segura o seu instrumento, isso Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Vai afinando, isso Vai, é violino, isso Batera, bateria Tem aqui um que a gente não conhece Vai, afina Afina, afina Afina a batera Nossa líder O teclado Isso, o teclado bonito aqui Não sei ainda Vai, vai, vai Vai afinando Afina Afina que eu vou entender esse instrumento aqui Vai, batera Batera Vai, batera E essa Tá, vai Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda De jazz E começa a tocar É jazz agora Jazz Vai, vai Toca, vai É jazz Vai, vai Toca Eu tô falando que eu não conheço ainda aqui É bateria ou é Não sei É batera Vai, vai Vai teclado Vai, nossa baterista Vai, nossa líder Vai, vai, vai Vai, nossa líder Vai Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca violão Vai, vai, vai Toca viola Toca viola Vai, vai, vai Vai Toca, toca Tá bonito Vai, tá bonito Tá bonito Toca violão Vai, vai, vai Toca, vai Isso, vai Eu acho que é bateria Vai Isso Vamos mudar o ritmo agora Se prepara, banda Se prepara Você tá tocando bem Se prepara Que a gente vai mudar o ritmo pro Rock Rock agora Vai, galera É no rock Rebenta, rebenta, rock Vai Vai, rebenta Rock, rock Vai Isso, rebenta Vai, vai, vai Vai, vai Vai, teclado No rock Nossa líder Vai Vai, toca, toca Toca a bateria Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Tocando 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 Vai Tocando Vai, banda Tá bonito Tem uma baterista Que boa também Vai Presta atenção, banda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão Inverte É mais difícil tocar agora Inverte a mão Inverte a mão É mais difícil tocar Vai, inverte 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 a mão Vai, vai É mais difícil tocar Vai, inverte Não Não, inverte Inverte Vai, inverte 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 Vai Tá rolando Aqui Peraí Peraí, banda Vai, vai Presta atenção É o mesmo instrumento Agora É o mesmo instrumento Só que em vez De tocar com a mão Você vai tocar Presta atenção Com os pés Toca com o pé Com o pé Toca com o pé É o mesmo instrumento Só tocando com o pé Arrebenta É só com o pé Não é mais com a mão É só com o pé Isso, arrebenta Arrebenta Toca, toca com o pé Isso, com o pé Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo agora Pro sertanejo O sertanejo Tocando com o pé Toca com o pé, banda Vai, vai Toca com o pé É com o pé A gente vai tocar De uma forma diferente agora A gente vai tocar De uma forma diferente Presta atenção É diferente Não é mais com o pé Não é mais com o pé É o mesmo instrumento Só que em vez De tocar com o pé Você vai tocar De uma forma diferente Agora Presta atenção É o mesmo instrumento Só que você vai tocar Com a bunda Toca com a bunda Vai Faz, faz Faz cantadinho de oito Vai Faz cantadinho de oito Vai 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 Com a bunda Toca com a bunda Vai Faz cantadinho de oito Faz cantadinho de oito Toca com a bunda Toca com a bunda Puta que pariu Faz cantadinho de oito Três Dois Um Olhos abertos Olhos abertos O que é isso Uma salva de palmas Para a nossa banda Aqui Aqui está Tudo bem? Tudo Que instrumento Que era o seu? Violão Tocou bem Você veio com quem? Com meu irmão Com a minha cunhada Cadê a cunhada? Peraí Deixa eu entender O seu Era qual? Bateria 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 diferenciada Sua Hã? É E tudo bem O seu nome? Jaqueline Você veio com quem? Com a minha amiga Edna Ah, que legal Vamos lá, pessoal Quero que vocês imaginem agora Aquele dia gostoso Pode ser na praia No campo Um dia agradável Com aquela temperatura De mais ou menos 20 graus Sabe quando Aquele solzinho Das nove da manhã Começa a bater na janela E esse dia Promete Porque será O dia mais quente do ano E você começa a sentir O calor Tomando conta do seu corpo agora E a temperatura Começa A subir Para 22 graus agora 23 24 graus 25 Ai, é um calor insuportável 26 graus agora 28 graus Começa a sentir O suor escorrendo Pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável Ai, começa a sentir Começa a se abanar Só isso que te alivia 35 graus agora Ai, que calor Se abana Só isso que te alivia Vai se abanando Se abana Se abana Isso Muito quente Calor insuportável Vai se abanando Isso 42 graus Como se você estivesse no deserto Isso E calor Atrai mosca Começa a espantar As moscas Da sua frente Espanta É muita mosca Na frente Espanta a mosca Espanta Isso Abana o coleguinha Do lado Para ajudar Dá uma força Abana Isso Dá uma força Ai, que calor E a temperatura E a temperatura A partir de agora Começa A cair 30 20 19 graus Agora Começa a fazer frio Um frio insuportável Começa a tremer de frio 18 17 17 graus Agora 16 Aquele frio Que vem de dentro Do osso 10 graus Agora Aquele vento Gelado Aquela chuva Gelada Começa a cair Você começa a sentir Ai, esse calor Esse frio Aliás Tomando conta Do seu corpo A partir de agora Isso Menos 2 graus Agora Começa a tremer E só o amiguinho Do lado Que te esquenta Abraça o colega Do lado Ajuda Dá uma força Menos 10 graus Agora Ai, meu Deus Isso 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura Volta Completamente Ao normal E você se sente Muito, muito bem Vocês Vocês se conhecem? Oi Vocês se conhecem? Não Legal Você veio com quem? Com meu marido Vem cá então Aqui Você é casada com o tempo? Ferrou Peraí Cadê o meu marido aqui? Sempre Quê? 12 anos Ah, tá ali Prepara o celular, irmão Por favor Senta aqui Vem Ah, tá uma confusão aqui É, não Agora vai Pode ir Ajustou aí? Vai Ajustou aí Ajustou aí Ajustou aí Ajustou aí Ajustou aí